Muito bom dia, Cris na Lima. Hoje eu vou falar de um tiroteio que aconteceu no bairro Ferreira da Silva, no município de Brasileia, onde uma pessoa ficou gravemente ferida. O nome dela? Marcos Adriano, de 23 anos de idade. O rapaz, ele foi baleado. Agora a Polícia Civil do município de Brasileia já trabalha nas investigações para tentar descobrir esta pessoa que chegou lá e efetou esse tiro. O Marcos Adriano, de acordo com ele, estava no trabalho quando foi alvejado com um tiro de revólver exatamente no ombro esquerdo. O homem foi levado para o Hospital de Clínica Raimundo Chá pelo Corpo de Bombeiros do município de Epitacolândia. O Corpo de Bombeiros fez todo o trabalho, todo o procedimento no local do tiro e encaminhou o homem para o pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá, onde os médicos e também enfermeiros atenderam o Marcos Adriano, de 23 anos de idade, depois fez um raio-x e a bala ficou alojada exatamente no braço esquerdo da vítima. Ele está em observação no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Agora, a Polícia Civil do município de Brasileia trabalha nas investigações para saber realmente o que aconteceu. Se realmente é briga de facção, o que é que foi? Já que o Marcos Adriano está hospitalizado ainda e deu as informações para a polícia, agora é questão de tempo para a polícia realmente desvendar esta tentativa de homicídio que aconteceu na tarde desta terça-feira no bairro Ferreira da Silva, no município de Brasileia. Graças a Deus, o rapaz ainda está com vida contando o que aconteceu. Do município de Epitassolândia, com as informações de Brasileia, Almeandrade para o Balanço Geral.